Música Sem maiores informações ou uma descrição sobre esse avistamento de 24 de abril de 2024 na Holanda Música Música Eu estava dirigindo com minha esposa no norte de Londres e avistamos um orbe no céu Depois apareceram mais três mas estavam muito distantes do inicial Quando mandei minha esposa gravar quatro deles desapareceram e só um ficou Em seguida dirigi em direção a rotatória de Hydebury e Islington E os dois apareceram depois Só consegui obter a imagem do segundo avistamento Talvez sejam drones Ou algo mais racional Ou talvez seja outra coisa Não sei Música 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 Não temos a informação do local E sem nenhuma descrição ou detalhes sobre este avistamento Música 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 Observei Observei o mover-se suavemente para outra posição E depois parar novamente Então comecei a gravar Ele parou por um minuto Depois se moveu em uma direção Depois em outra Brilhando mais ou diminuindo Ele circulou De volta Pairou Mudou a intensidade da luz E se moveu um pouco mais Eu o segui E ele finalmente desapareceu Assim como aconteceu Quando avistamos essa coisa pela primeira vez Continuei procurando Sinais habituais De um drone Como movimento oscilante E outras luzes Mas não havia nenhum Seu movimento Era muito suave E tudo que eu conseguia ver Era uma luz Estranha Em forma de orbe Que as vezes Brilhava muito forte Música 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 Oh, it almost faded! And then it came back. Oh, wait, 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 it's dropping. It's dropping again? Oh, shit! It's dropping! It's still kinda there. Oh, it's blinking! Oh, it just... It's still, like, just barely there. But it's way too high to be a drone. Yeah, way too high. And then it's dropping again. Dropping again past that tree. Dropping altitude fast. There's no noise, by the way, the notable thing, you know? Yeah, no noise. Why does nobody else give a shit about that? I don't know. There's also that little thing on the lens, but that's just a lens flare right next to it right now. Oh! Alright! Bye! Bye! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto